Música Olá, boa tarde. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O programa Internet para Todos vem para atender uma parte da população que ainda está de fora da rede mundial de computadores. Nesta semana, o município de Pacaraima, em Roraima, começou a receber o sinal via satélite. Internet para as escolas, postos de saúde, serviços de segurança, uma comunidade mais conectada. Computadores alunos da escola municipal Casimiro de Abreu até tem, mas a conexão lenta com a internet impede que todos funcionem ao mesmo tempo, o que, segundo o professor de informática, prejudica o ensino. Quando está o tempo fechado, então o prejuízo era maior ainda porque a conexão baixava mais ainda. A navegabilidade do site não permitia que a gente fizesse isso de forma simultânea com as 30 máquinas conectadas. Agora, com o programa Internet para Todos do governo federal, a escola que fica em Pacaraima, norte de Roraima, vai receber internet via satélite. E os mais de 600 estudantes vão poder finalmente usar os computadores para aprender. Vai ficar muito melhor o nosso estudo. Pela internet é bem possível fazer várias coisas assim. A instalação do novo sistema da escola foi acompanhada de perto pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Durante a visita, Kassab fez ainda uma videochamada com o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, para testar a conexão. Aqui, a partir de Pacaraima, estamos rapidamente iniciando a implantação da banda larga na internet através das antenas nas escolas públicas municipais, estaduais, do governo federal, em todos os municípios brasileiros. A conexão de internet do programa é feita por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O Internet para Todos é uma ampliação do programa governo eletrônico, responsável por conectar a internet escolas, hospitais, postos de saúde e aldeias indígenas. O projeto iniciou com a necessidade básica do Ministério da Defesa garantir comunicações seguras de Estado. Eles precisavam ter um satélite com controle absolutamente nacional e que também pudesse aproveitar o satélite e levar banda larga de qualidade para cobrir as lacunas que o Brasil hoje não tem. Aqui na comunidade indígena Surumu, vivem mais de 400 famílias da etnia Mukushi. Aqui na escola estadual da comunidade, são atendidas cerca de 200 crianças. E agora o local vai receber via satélite a internet banda larga. Localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol, a comunidade é a primeira a ser beneficiada pelo programa. Marina Alva dá aulas há 23 anos na região e está ansiosa para testar a novidade. Vou aprender para que eu possa também trabalhar com meus alunos, ver as notícias que a gente tem dificuldade de assistir. Então por isso vai ficar muito bom para a gente aqui na nossa escola. E ainda sobre a internet, um outro serviço que está à disposição dos brasileiros é a carteira de habilitação digital. A nova versão do documento já está disponível em todos os estados do país. Mas o primeiro passo é fazer um cadastro no site do Detran. Quer saber mais? Confira na reportagem de Cleide Lopes. Esquecer a carteira de motorista em casa dá uma grande dor de cabeça. O condutor tem que pagar uma multa de R$ 88,38 e fica com o carro retido até a apresentação do documento. O empresário Andrés, que mora em Marabá, no Pará, passou por esse problema. Recentemente agora correu comigo, esqueci a habilitação e fui multado. Às vezes o documento você sai num carro, fica dentro de outro ou dentro da bolsa. Mas desde fevereiro, tudo ficou mais fácil. A CNH já pode ser acessada por meio de um aplicativo. Giovana, mulher de Andrés, que também já foi multada por esquecer a carteira, gostou da novidade. Fica mais fácil, se a gente for abordada, já ter o código no celular. Todas as carteiras de papel emitidas a partir de maio de 2017, traz um QR Code necessário para baixar e usar esse serviço. Para digitalizar a carteira de motorista é muito simples. Tudo começa com o cadastro do condutor no portal de serviços do Denatran. Depois, o motorista precisa ir ao Detran para confirmar os seus dados e provar que realmente é o usuário do cadastro. A partir desse segundo semestre, além da carteira digital de motorista, o documento do veículo também poderá ser digitalizado. Você passa a ter ela no celular, quer dizer, tecnologicamente isso é muito mais fácil de você utilizar, já que o celular a gente carrega ele para todos os lugares. Você tem a questão da segurança, que você vai estar com um documento confiável e qualquer autoridade que te pedir esse documento vai verificar que ali você está bem identificado. Tem a questão de você utilizar também como autenticação, ou seja, um documento verdadeiro, sem a necessidade de ir até um cartório e sem a necessidade de pagar taxas por isso. E além da segurança que dá para a sociedade, que a partir do momento que mais pessoas estiverem com esse SNH, nós estaremos retirando aí do mercado, ou pelo menos facilitando que as autoridades identifiquem pessoas que falsificam esse documento para praticar algum ato ilícito. A partir de agora, os suplementos alimentares passam a contar com uma regulamentação específica. A ideia é garantir aos consumidores produtos seguros e de qualidade. João Cardoso faz musculação, lutas e futebol americano. Para garantir a energia necessária, faz acompanhamento com o nutricionista, que indicou alguns suplementos. Zoei a glutamina e BCAA, para suprir alguma deficiência da própria refeição. Para que o consumidor não tenha dúvidas sobre o que está comprando e consumindo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, criou uma regulamentação específica para os suplementos alimentares. Trazer maior clareza para esse mercado, buscar uma convergência maior com o que a gente encontra em outros países, ampliar o rol de produtos que a gente encontra hoje no mercado brasileiro. Então, a gente espera que traga mais competitividade para o mercado nacional. Até essa resolução da Anvisa, não existia no Brasil uma categoria para os suplementos alimentares. Agora foi criada uma, que reúne seis categorias de alimentos e uma de medicamento. O objetivo é levar mais clareza, segurança e qualidade para o consumidor. A Anvisa criou uma lista com 382 substâncias permitidas, que passarão a ter limites mínimos e máximos indicados para uso. E as embalagens deverão trazer todas as informações sobre o suplemento. O consumidor também vai ter mais clareza do que de fato é o suplemento, para que ele está adquirindo aquele produto. E até para a própria Anvisa e para os órgãos de vigilância sanitária que fiscalizam, a forma como esse regulamento foi construído, com essas listas positivas, vai ajudar muito na questão do gerenciamento e na fiscalização. Essa nutricionista acredita que a nova regulamentação vai trazer mais segurança para quem compra os suplementos, para os profissionais da área de saúde e também para os comerciantes. Mas lembra que nenhum suplemento substitui uma boa alimentação. Por exemplo, tem gente que quer emagrecer, aí vai em uma loja de suplemento e compra algum termogênico. Tem níveis altíssimos de cafeína, então pode ter uma doença cardiovascular. Tem gente que tem algum problema com o leite, com a enzima lactase. Então vai na farmácia e simplesmente compra essa suplementação. Futuramente pode causar um dano irreparável. Regulamentando tudo, rotulando, vai ficar muito mais fácil a gente identificar quais são os melhores produtos. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho